É no frio ou no calor, de noite sem parar É no carro, é no chão, na areia junto ao mar É a escada do caminhão, o importante é se entregar Mas quando ela quer brigar, eu tava pra qualquer lugar A gente rola pelo chão, mas quando acaba o coração Quem ama sempre é demais